Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. O Dia da Mulher na Assembleia foi marcado pelo lançamento da cartilha Mermã, Teu Direito é Lei. A publicação idealizada pela Procuradoria da Mulher da Alema, que tem à frente com uma procuradora adeptada Daniela, reúne leis de âmbito estadual e federal sobre os direitos da mulher. O lançamento contou com a presença da secretária da Mulher, Abigail Cunha, autoridades, parlamentares, além de várias lideranças femininas. E em meio às comemorações pelo Dia da Mulher, a presidente da Assembleia, deputada Irassema Valle, se solidarizou nesta quarta-feira durante sessão plenária com os familiares das vítimas que faleceram no trágico incêndio ontem em um shopping da capital. Além da presidente, vários deputados publicaram nota de pesar e solidariedade em suas redes. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM, e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto. Assembleia 96.9 FM,